O ódio nunca se espalha com conhecimento, se espalha através da ignorância. É um artista, é um cara que... só que ela... Dura a hora! Gabriela Duarte rompeu relação com a mãe. Gabriela Duarte homenageou a mãe, Regina Duarte, que completou 76 anos e comentou a atual relação com a atriz. Gabriela Duarte negou os boatos que estaria afastado de Regina Duarte. A atriz já demonstrou discórdia dos posicionamentos políticos da mãe, que chegou a ser secretária especial de cultura durante o governo do Jair Bolsonaro PL. Recentemente, Regina causou revolta ao minimizar a crise humanitária vivida pelo povo Yanomami. Gabriela se manifestou nas redes sociais ao aparecer comemorando o aniversário de 76 anos da artista, no último domingo dia 5. Hoje é o seu aniversário, parabéns mãe, amo você. Para quem acha que não nos falamos, rompemos, brigamos, está aí. Samos e sempre seremos mãe e filha, família, disse.